Muito bem. Então vamos ver com mais detalhe o que é a Convolution. Vamos lá. O que é a Convolution? Convolução. Ela é utilizada em várias aplicações diferentes, em vários contextos diferentes. O que nós queremos aqui é no contexto de processamento de sinal. Por quê? Porque nós queremos fazer um filtro. Nós queremos fazer um filtro na derivada de um sinal. Então você tem um sinal, por exemplo esse, cheio de ruído e tal. Vou chamar esse sinal de f de x, tá bom? Aqui vai ser x. Pode ser? E aqui vai ser o f de x. Muito bem. Se a gente quisesse fazer um filtro, por exemplo, gaussiano nesse sinal, a gente faria com que o resultado final dele fosse uma coisa desse tipo, uma coisa smooth, assim, certo? Assim a gente viu da outra vez que dá para aplicar um filtro gaussiano no sinal. E deixaria ele smooth. O que a gente quer, na verdade, é detectar essas bordas aqui. Nós estamos no problema de detecção de bordas, os thresholds. Para detectar essa borda, tem vários jeitos de fazer. O que nós estamos fazendo agora é tentando ver... Tentando detectar bordas através da derivada. O que quer dizer isso? Nós estamos percebendo que neste ponto, a derivada é enorme, tá vendo? A derivada de f de x é enorme. Então, o que é esse θ aqui? É um ângulo, tá? Então, a derivada de f de x, que pode ser desse jeito, ou pode ser desse jeito. Se bem que esse jeito com pontinho a gente usa, em geral, quando a variável é t. E risquinho a gente usa quando a variável é x, mas tipo... Ou a gente... Tanto faz, né? Ou isso aqui é igual a isso, dx, x. Ou é igual a isso, que é a anotação que eu gosto mais. Tem gente até que fala que é assim, operador diferencial, aplicado em f, e pronto. E fica subentendido tudo, ou se não, se não tiver subentendido, você vai... Tá? Nós vamos aplicar a derivada. Por quê? A derivada do sinal, ela vai mostrar pra gente onde eu leio esse breakpoint aqui. Onde... O que a gente está chamando de breakpoint. Onde tem essa... O que eu falei agora há pouco mesmo? Como é que eu chamei isso? Essa borda, a detecção de bordas. Quando tem uma borda, que nós estamos chamando de breakpoint, é o ponto onde a borda aconteceu, a derivada é grande. Certo? Beleza? Tá até aí muito bem, que maravilha. Só que a gente percebeu sozinho que, apesar desse método ser maravilhoso, intuitivo e tal, não vai dar certo num sinal cheio de ruído. Por quê? Porque a derivada aqui também é grande. A derivada aqui também é grande. A derivada aqui também é grande. Talvez não tão grande quanto esse, mas também é grande. A derivada aqui também é grande. Por quê? Porque tem ruído no sinal. Certo? Então, o que a gente queria fazer, na verdade, é aplicar um filtro pra suavizar o sinal. E depois... Então, deixa eu voltar aqui, porque essas derivadas não são bonitas. A gente quer aplicar um filtro no sinal e depois achar a derivada dele. Vamos supor que, então, o sinal não vai ser esse, mas vai ser esse daqui. Eu já vou fazer já. Vai ser esse daqui que nós vamos fazer numa cor vermelha, preta. Então, o sinal não é mais esse azul. Você vai aplicar um filtro e aí... Ah, não. O preto não ficou bom. É... Qual que nós vamos fazer? Vermelho. Você vai fazer aqui, ó. Você aplicou um filtro e ele ficou suavizado assim. Deixa eu desenhar de novo aqui do lado como é que fica. Depois que você suavizou, depois que você suavizou, ele ficou basicamente... Deixa eu apagar isso aqui. Depois que você suavizou, ele ficou assim. O que nós vamos chamar agora de F... É o F de X suavizado. Então, eu vou botar essa coisinha em cima aqui. O tiozinho em cima. F de X tiozinho é o F de X suavizado. Vamos supor que você saiba fazer isso, que você saiba passar um filtro e deixar ele suavizado. Agora, nesse sinal suavizado, nossa estratégia da derivada parece bem legal, né? Porque nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, todos esses pontos aqui... O teto é pequenininho, né? Da ordem de zero. Poxa, aqui eu não estou conseguindo desenhar reta, mas... Imagina que isso aqui esteja reto. O teto é um tetinho de nada aqui dentro. A derivada nesse ponto aqui é um ângulo... é pequenininho. Aqui também, aqui também já não tem mais o problema que eu tinha aqui, porque eu já sumi com esses ruídos. Agora, aqui, nesse ponto, a derivada continua sendo grande. Teta. Então, se eu tiver um sinal suavizado e calcular a derivada... Agora, eu calculo a derivada. Se eu calcular a derivada, em vez de F... Em vez de fazer em F... Agora, eu faço em F tio... Agora, sim. Se eu achar todos os X tais que essa derivada é grande... Maior do que, sei lá... Maior do que algum valor? Não. Vamos botar... Maior do que algum... Sei lá... D estrela? Crítico? Não. Maior do que algum valor. Todo lugar... Chama de Epsilon. Todo lugar... Todo X... Onde, quando eu coloco o X aqui dentro... Dentro dessa derivada... For maior do que um certo valor... É um lugar bom. É um lugar onde eu detectei a borda. Certo? Pode ser tanto o início de alguma coisa... Saindo desse cara e indo para cá... Quanto também pode ser a descida. Se eu tiver aqui, a derivada vai ser zero. Está vendo? Zero. Da ordem de zero. Mas, quando eu chegar nesse pontinho aqui... Ele vai... Uou! A derivada vai ser grande e negativa, aliás. Aqui é negativa. Aqui foi positiva. Então, por que eu estou fazendo isso? Posso fazer assim. Aqui é negativo e aqui é positivo. Fez sentido, por enquanto? Maravilha! Então, você vai lá... Calcula a derivada em ponto a ponto... Dessa força ao S. Tem a expressão deste... Mostrei aqui. V. Vamos supor que eu plotasse a derivada. Em vez de... Em vez de ficar só no blá... Vou plotar a derivada. Vou plotar agora. Em relação a X também. Em relação a... Ops! Está ficando muito reto, né? Espera aí. Em relação a X também. Certo? Agora, em vez de eu plotar F de X... Vou plotar... Vou plotar... D F de X... D X... E nem é F mais. Agora é o F de Tiozinho. Certo? Vou plotar essa função. O que vai acontecer se eu plotar essa função? Vou plotar em cor da derivada. Até esse X aqui vai dar tudo zero. Zero, 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 certo? Aí, de repente, vai começar a crescer. Vai começar a crescer. E aí, quando chegar aqui de novo, vai voltar para o zero. Então, vai crescer e voltar. Aí, aqui em cima, nesse platô, vai continuar zero. Zero, 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 tranquilo. Até que chegue nesse ponto aqui. Aí, vai começar a descer de novo. Vai, quer dizer... Vai começar a descer. Porque aquela hora estava aumentando. A gente estava aumentando para cá. Agora vai estar diminuindo para cá, no sentido horário. Então, a coisa vai fazer... E até que a hora que ela volta de novo aqui para o zero. Que aqui de novo... Ops. Que aqui é zero tudo de novo, certo? Faz sentido? Então, vai formar uma coisa desse tipo. Então, se eu fizer o gráfico da derivada da função que já foi devidamente alisada, vai ficar uma coisa desse tipo. E olhando isso... Agora, esquece isso aqui. Já tenho esse. Esquece isso aqui. Olhando isso aqui, onde estão meus breakpoints? Ora, eles estão aqui. E aqui. Certo? Que foram os pontos de máximo. Máximo. Pontos de máximo de f de x, dx, tiozinho. Porque não era o f de x mais. Era o f de x devidamente filtrado. E x... Então, tem alguns x aqui especiais. Um x1 e um x2. Que geram isso aqui. Máximo e mínimo, na verdade. Esse aqui é o máximo, mas esse aqui é o mínimo. Tudo bem? O ponto de máximo e o ponto de mínimo geram justamente... Esse x e esse x aqui... Vou chamar ele de x1 estrela e x2 estrela. São justamente, por incondicidência do universo, são justamente... x1 estrela e outro aqui x2 estrela. Faz sentido isso? Beleza. Então, é só fazer e pronto. Só que não é assim que as pessoas fazem na prática. Apesar da ideia estar aqui, não é assim que as pessoas fazem na prática. O que elas fazem, em geral, é fazer a derivada do filtro e aplicar no sinal. Para obter, é a mesma coisa. Para obter esse gráfico aqui, em vez de fazer o filtro no sinal e depois derivar numericamente, as pessoas fazem o quê? Derivam o filtro e aplicam no sinal original. Por que pode fazer isso? Bom, agora a gente tem que entrar no que quer dizer fazer o filtro. Então, eu expliquei o fim do filme já. Agora vamos entender por que a gente faz isso. O que é fazer o filtro? Como é que esse negócio aqui, de repente, se transformou magicamente nisso aqui? Como é que você faz uma coisa dessa? Depende do filtro que você está usando. O filtro que a gente resolveu usar aqui, que é o que todo mundo usa, por várias razões, viu? Não é porque caiu do céu, não. É o filtro gaussiano. Você vai correr uma gaussianinha. Correr uma gaussianinha. Imagina essa gaussianinha andando. Primeiro ela está aqui. Depois, mais tarde, ela está aqui. Depois, ela está ali. Depois, ela está aqui. Depois, ela está aqui. É uma gaussianinha igualzinha, que só está mudando a locação dela. Antes ela está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui. Mas a forma e a largura dela continuam a mesma. Ela fica andando. Imagina ela andando para a direita, percorrendo o sinal e fazendo a seguinte coisa. É só uma maneira de dizer, tá? Eu estou basicamente explicando a intuição da convolução. Depois a gente volta no mais rigoroso. O que ela está fazendo? Num certo ponto aqui do sinal... Vou até desenhar de novo. Num certo ponto do sinal... Por exemplo, esse ponto aqui... Faz conta que o senhor está aqui. Nesse certo ponto do sinal, você quer mudar ele. Ele vale isso aqui, certo? Você quer mudar ele para um valor novo. E qual vai ser esse valor novo? Ele vai levar em conta a vizinhança dele de alguma forma. Você podia simplesmente trocar esse valor que está aqui por uma média de todo mundo que está dentro de uma janela. Falar que não. Eu não quero mais esse valor. Esse valor vai ser aqui agora. Porque ele é a média desse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Vamos supor que a média de todos esses desce justamente aqui. Então agora vai ter esse valor aqui. Então o senhorinho, que antes estava aqui embaixo no azul, vai passar a estar aqui. Aí o senhorinho anda para o lado mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E vai fazendo isso ao longo do sinal inteiro. Se você ficar fazendo isso ao longo do sinal inteiro, você vai ter mudado cada um dos pontos. E você vai diminuir essa variabilidade aqui. Por quê? Porque em cada ponto você olhou em volta e fez uma média. Não é mais o valor que está aqui, mas uma média. Então você diminuiu a variabilidade. Porque esse ficou aqui. E esse de trás? Quando ele é igualzinho, só que ele não vai olhar mais esse último, né? E em vez de olhar esse último, agora ele vai incluir esse aqui. Mas você vê que é basicamente a mesma coisa. Então o resultado da média do senhorinho e menos um, e menos um aqui, vai ser mais ou menos no mesmo lugar aqui. E assim sucessivamente. Percebe que ele está sumindo com essa variabilidade toda? Aqui não vai acontecer isso. Porque quando chegar a vez desse cara aqui, ele vai ter que fazer uma média entre esse, esse e esse. Fazer de outra cor para ficar didático. Essa cor. Muito didática essa cor. Entre esse, esse e esse. E esse e esse. Sei lá. Ora, intuitivamente, onde fica a média desses caras? Fica aqui no meio, né? Então ele vai trocar esse ponto aqui por um ponto aqui no meio. Não é a mesma coisa que ficar flutuando, uma coisa que flutuava por aqui, ele vai lá e põe todo mundo mais ou menos aqui. E nem aqui. Agora ele está no meio deles. Quando chegar a vez do senhorinho aqui, ele vai botar no meio aqui. E no meio aqui, no meio aqui, no meio aqui, no meio aqui. No final, o que você vai ter? Você vai ter uma coisa que flutuava assim, mas acabou ficando mais ou menos assim. Um aqui e outro que flutuava assim, ficou fazendo mais ou menos assim. Percebe que deu uma suavizada? Bom, não suavizou muito, mas... Percebe que suavizou um pouco esse ruído? Muito bem. Nós usamos a médiona. Só que se em vez de uma média simples, você usar uma coisa um pouco mais sofisticada, usar uma média ponderada. Eu não vou contar esse cara que está... Vamos supor que o senhorinho está aqui. O senhorinho está aqui onde ele estava, está vendo? Se você fizesse a médiona, você ia olhar para uma janela desse tamanho. E todo mundo que estivesse dentro dessa janela ia entrar igualmente na média. Mas você pode falar, não, eu não quero assim. Eu quero que entre com pesos. Eu não quero que faça mais uma médiona. Eu não quero que o valor do senhorinho... Esse aqui é o sinal original. f de x, né? Então, eu não quero que o valor de f de i seja mais f de i. Eu quero que ele se transforme magicamente em f de i menos w, que foi o tamanho da janela, mais f de i menos w menos 1. Certo? Não. Não está certo. Menos w foi o último. Aí, menos w... Para a direita, mais 1, certo? Mais f de i menos w mais 2, até que chegue finalmente no f de i, certo? Que é onde ele está mesmo. Mas, agora vamos para o lado direito. f de i mais 1, até chegar no f de i mais w, certo? Uma janelinha. Tudo isso dividido por... Agora vai ser 2. Tudo isso dividido por... Uou! Isso não. Não ficou bom esse. Perdo shift. Perdo shift? Uh! Ele já faz o risco. Peraí, mas como você fez isso? Olha, dividido por... Olha, muito bom. Já faz um risco reto. Por que não me avisaram isso antes? Dividido por quantos termos estiverem aqui, né? Que deve ter w... w mais w mais 1, que é o senhor i. Isso é um medião simples. Esse daqui, antes valia f de i, agora vai... Isso é na média, na média simples. Antes valia f de i, e eu vou trocar por... Esse aqui é suavizado. Isso aqui é o f de i suavizado. Então, o f de i novo, que é da suavização, não é mais só o f de i e acabou. É o f de i mais o do lado, o do lado, o do lado, tem alguma janela que você queira, ir para a direita e para a esquerda, medião disso. Só que, você pode... W talvez não tenha sido uma boa escolha, porque eu ia usar os pesos como W, e aqui não tem peso nenhum. Mas em vez de fazer uma média simples, você pode querer fazer uma média ponderada. Então, não quero mais fazer uma média simples dessa, eu quero ponderar. E eu quero que o senhor i, que eu quero que esse valor onde estava o senhor i tenha mais peso que todo mundo. Então, eu vou botar uns alfas aqui. Pode ser alfa i, alfa i mais 1. Não, isso aqui não ficou bom. Vamos fazer de novo. Fazer de novo, porque não ficou bom. Isso aqui é um medião simples. Uma outra alternativa seria você fazer f de i menos w, mais, põe todo mundo que precisa pôr, até chegar no f de i, mais, não, mas eu quero pesar, peraí, eu quero colocar pesos. Vou colocar um alfa menos w aqui. Alfa vezes, é um peso qualquer, que eu vou chamar, cujo índice é menos w, mais alfa menos w mais 1, que é o próximo, vezes f de i menos w, mas eu estou indo para a direita. Mais, vai somando, vai somando, alguma hora passa pelo senhor i, então, vou até botar zero aqui, que é o f de i, certo? Não tem, não tem, não tem, é como se eu colocasse mais zero aqui. Aí, alfa 1, vezes f de i mais 1, que está indo para a direita, mais, alfa 2, f de i mais 2, e aí sim, eu vou indo para a direita, para a direita, até chegar no alfa de w, f de i mais w, certo? aqui começou no menos w, aqui vai terminar no mais w, é igualzinho de cima, só que agora é uma média apoderada, bom, se é uma média apoderada, eu preciso dividir, e lá vamos nós, como é que eu vou fazer isso? Aperto o shift, né? Uh, aperto o shift, ele faz uma retinha bonitinha, olha que legal, dividido por, antes eu dividia pelo número de termos, agora uma média apoderada, eu tenho que dividir pela somatória de todos os, vou até botar, é o alfa menos w, mais alfa menos w, mais um, mais todo mundo, até chegar no último, que era alfa w, não é isso? Estou dividindo pela soma dos pesos, é uma média apoderada, deu para entender por enquanto? Agora vem o lance da gaussiana, a gaussiana basicamente está falando o seguinte, em vez de ser qualquer peso, podia ser qualquer peso, podia chegar e falar assim, tá, os pesos vão ser dados desse jeito, a regra dos pesos vai ser assim, o alfa, o alfa, o alfa zero vai ser esse cara, que vai valer bastante, e vai cair como se fosse uma pirâmide, um triângulo, assim, o filtro é meu, eu faço do jeito que eu quiser, certo? Eu quero fazer desse jeito aqui, vamos supor, e tem um aqui, um aqui, então esse é o alfa zero, esse é o alfa menos um, esse é o alfa menos dois, esse é o alfa um, esse é o alfa dois, e o resto dos alfas é tudo, tudo zero, posso? Posso, desde o alfa três até chegar no alfa W, e voltando aqui também desde o, até chegar no, ah, tem três pontinhos aqui, que não são os mesmos pontinhos, tá, e vai três pontinhos aqui, até chegar no último de todos que é o alfa menos W, posso fazer esse filtro? Posso, a escolha é minha, tem algum jeito de representar isso aqui, claro, estou dizendo que, sei lá, tenho que falar que esse aqui vale um, fazer de outro acordo, tem altura, tem altura um, esse tem altura meio, sei lá, um, dois terços, esse tem altura um terço, e o resto tem altura zero, zero, posso fazer isso? Posso, é um jeito arbitrário de distribuir pesos, certo? Eu terei que representar esse sinal de alguma forma, esse aqui eu posso até tentar fazer, jogar desse jeito e pronto, ou eu posso escolher algum que tenha uma fórmula fechada, em vez de ser totalmente arbitrário, um, dois terços, eu posso escolher o gaussiano, em vez de fazer isso aqui, eu posso escolher o gaussiano, vou escolher meus pesos de outra forma, não gostei desse, eu vou escolher meus pesos de forma que fique assim, não ficou bom, vamos ver se consigo fazer, tem alguma tecla que faz gaussiano já? devia ter, isso aqui, quantas mil vezes a gente já desenhou gaussianos na vida? Ó, vou fazer desse jeito agora, só que eu fiz contínuo só para me facilitar a vida, porque na verdade vai ser, este aqui vai ser o que eu chamei de alfa zero, este aqui vai ser o que eu chamei de alfa um, esse aqui vai ser o alfa dois, eu não sei quantos você quer fazer aqui, vamos supor que você, vai depender do tamanho dessa sua janelinha aqui, né? se você falar que ela tem tamanho sigma igual a, sei lá, quatro, então vai ser mais ou menos isso, alfa quatro, e daqui para frente é meio zero, alfa cinco vai ser zero, alfa seis vai ser zero, alfa sete vai ser zero, e assim sucessivamente, certo? Mesma coisa para o outro lado, aqui é o alfa do menos um, aqui é o alfa do menos dois, sou eu. Bom, então, baby steps, esse é o alfa menos dois, e assim a gente vai voltando, opa, como é que pulou do um para o quatro direto, hein? Do dois para o quatro, aqui tinha que ser três, ah, bom, enfim, pode contar que aqui no meio tinha outro, pronto. Aí alfa menos dois, alfa menos três, e assim vai ainda, certo? Até a hora que você fala alfa menos W, e aqui vai até o alfa W, certo? Vai voltando, vai voltando. Agora eu já desenhei as alturas com os pesos certos, que nem aqui, né? Na verdade aqui os alfas tinham esses valores respectivos às alturas, faz de conta, tá? Muito bem. Posso fazer isso? Posso. Isso é um jeito de, se você aplicar esse sistema de pesos aqui, o que ele vai fazer é filtrar os seus dados. Por quê? O senhor, ah, esqueci de colocar que esse aqui era o senhor FI, filtrado dessa vez, e filtrado desse jeito não é mais filtrado do outro jeito. Filtrado do jeito, um jeito arbitrário de alfas aqui, um peso arbitrário, e a gente quer fazer gaussiana esse peso arbitrário. A gente quer que os pesos caiam desse jeito, caindo gaussianamente. Pois então, fazer isso, fazer essa mediazinha aqui para cada um dos FIs, é porque esse foi só para o FI, depois tem que fazer para o outro, para o outro, para o outro, depois tem que fazer para o senhor FI mais um, tio. Tem que fazer tudo de novo, só que agora, agora tem, põe o mais um aqui, põe o mais um em todo mundo. O negócio andou para a direita, é como se a gente tivesse feito, cadê meu sinal? Você estava aqui nessa janela, agora você anda para a direita, a janela deslocou um pouquinho para a direita, e assim sucessivamente. Só que em vez de fazer um medião, agora o resultado final do senhor I depende, é uma média ponderada, e os pesos de ponderação são dados por uma forma gaussiana, porque a gente quis e acabou. Tem propriedades legais de fazer isso, mas porque a gente quis. Tudo bem? Fez sentido por enquanto? Se você prestar muito, muito, muita atenção nesse procedimento que a gente acabou de descrever, a gente nada mais fez do que uma convolução. A convolução é uma ferramenta utilizada em tudo quanto é área, com as suas diferenciais, blá, blá, blá. Mas no caso de processamento de sinais, isso que a gente está fazendo é uma convolução. Por quê? A menos do fator de... Você pegar todos esses caras e jogar aqui dentro do... Porque isso aqui é um fator constante. Você mandar dividir todo mundo por ele aqui, é como se você trocasse uns alfas por betas, onde cada, sei lá, beta menos w é alfa menos w dividido por essa somatória embaixo. Só para ficar todo mundo igualzinho e não ter mais isso aqui embaixo. Porque aí fica parecendo uma convolução. Mas tudo bem, isso aqui é um detalhe. Isso que a gente está fazendo aqui é uma convolução. Convolução do quê? Do sinal original com essa calciana aqui. é nada mais é do que fazer uns pesos. Vamos ver isso na prática. O que é que era uma gaussiana? Então, eu vou fazer f convol... O que era uma gaussiana? Não. O que é uma convolução? f convoluída com g, tá bom? Vamos fazer isso. Isso aqui é um abuso de notação, igual a... Sei lá, f tio. Isso aqui é um abuso de notação. O que está sendo realmente escrito aqui? f de x convoluído com g de x. igual a f de x. Certo? f tio de x. Muito bem. O que é esse f? Nosso sinal. Não tem uma fórmula específica. Esse daqui também não precisava ter. E qual que é a definição desse negócio? Qual que é a definição? No mundo dos contínuos, que é de onde esse negócio saiu, o que é f convoluído com g? Integral de quê? f de tau vezes g de t menos tau dt integrado desde menos infinita mais infinita. Essa é a definição de convolução que serve no mundo das equações diferenciais, blá 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 blá. Mas o nosso sinal é todo discreto, então não serve isso. Então não é isso. Para a gente, não é isso. Para a gente é o quê? É a versão discreta disso aqui. É uma soma que eu vou deixar sobre o quê? Eu vou deixar mais tarde. De quê? De f de bom, aqui era tau, né? E estava integrado... Opa, aqui não é t não, aqui é tau. Estava integrado sobre o tau. Então a soma tem que ser sobre o índice que vier aqui, que vier aqui, que vier aqui, certo? Vou chamar isso de j. que é para a gente facilitar a nossa vida. A integral vinha de menos infinito até mais infinito, a soma tem que ser de menos infinito até mais infinito, certo? f de j vezes g de... Essa era a variável que estava sobrando, eu vou chamar de x menos j. Não precisa do detal aqui, ou de j, porque é discreto. Então isso aqui é a versão discreta disso aqui. O que que dá isso aqui? Dá exatamente f tio de x. Em geral, nos livros, as pessoas, quando o sinal é discreto, eles não põem assim entre parênteses, deixa esse para contínuo e deixa a chavinha para discreto para simbolizar que é um vetorzinho. Então vai ser mais comum você encontrar desse jeito aqui, ó. j, que vai de menos infinito, mais infinito. de f de j vezes g de x menos j. Em geral, quando você... Isso tudo é f tio de... Opa! Falei que acabei de falar que ia ser chaves. De x. Além disso, também é usual nos livros você substituir. em vez de colocar x deixar o x para o mundo das contínuas e quando for discreto colocar i ou j ou colocar n, n. Então, isso é igualzinho a isso que por sua vez seria escrito exatamente igual isso aqui se eu quisesse, sei lá, num ponto i qualquer é igual a somatória de j vou só deixar assim agora porque nós sabemos que vai de menos infinito a mais infinito de f de j vezes g de i menos j certo? Isso é o f de tio para um i específico se eu quisesse para todos os i's ou todos os x do meu grafiquinho se eu quisesse fazer um gráfico disso aqui para x eu entraria todos os x nessa forma tuf, 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 tuf cada um deles daria uma resposta e no final eu teria um gráfico que no nosso caso o gaussiano de filtro blá, blá, blá seria uma coisa assim discreto não é acabei de falar que era discreto tu não vai ver esse risco todo é discreto mas pode ser tão fininho quanto você queira tudo bem por enquanto? muito bem então esta é a convolução olha só como não parece o que a gente estava fazendo aqui em cima não parece? um negócio menos um negócio tem esse índice tem esse índice aqui que é o mesmo daqui tem esse índice aqui que é o mesmo que está aqui tem esse índice aqui que é o mesmo que está aqui e aí vai indo para a direita se eu estendesse essa soma até o infinito ficaria igualzinho você entendeu porque o filtro a média ponderada é a convolução de novo olha só vou escrever esse aqui que a gente acabou de escrever depois a gente olha lá em cima como é parecido deixei assim vamos fazer de menos infinito a mais infinito o que quer dizer que vai de menos infinito a mais infinito bom então o senhor o f2 calculado no senhor ele é uma soma muito 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 grande posso assumir que do w para a esquerda é tudo zero porque senão a gente não vai estar infinito zero mesmo que o seu sonar não é infinito mais zero mais que veio desde o infinito um monte de zeros mais zero mais zero mais zero até que chegou uma hora que chegou no w e aí não é mais zero vou chamar de g não nesse caso o f ah tá eu botei f aqui mas podia ser exatamente o contrário podia ser uma somatória dá para mostrar que se você quiser fazer g de j e f de i menos j isso aqui é igualzinho a isso se você trocar o g de lugar com f dá igualzinho por quê? porque f convoluído com g é igual a g convoluído com f não precisava ser assim viu tem várias operações binárias que não dá para fazer isso aqui não mas essa dá ué se dá para fazer isso então significa que isso aqui é igualzinho a isso é só trocar quem vem antes quem vem depois e por que eu estou falando isso agora foi uma mera casualidade casualidade porque no caso da nossa expressão aqui quem é o f que tem coisas que tem que está quem é qual dos dois caras está subtraindo alguma coisa é o f então como eu quero que no final fique igualzinho isso para provar meu point eu vou só trocar aqui ficou claro isso ou não? tanto faz se é assim ou é assim em vez de escrever com g eu quero fazer desse jeito aqui apesar de ter escrito tudo até agora desse jeito eu quero fazer desse jeito agora então g de onde que ele está? eu disse que desde menos w em diante passou a ser não zero não é mesmo? então esse é o primeiro não zero que tem vezes f de i menos w mais g de menos w hã? aí não fica menos menos w? por que? ah sim fica menos menos w isso mesmo tá certo isso mesmo tá certo porque é menos menos w isso mesmo aí esse daqui g de menos w mais um vezes f de i então é menos j só que j é então vou até botar assim agora não, não mas aí não vai ficar igual na verdade é assim né pra ficar igual tinha que ser assim certo? porque isso aqui vai até fazer assim então não vou deixar assim do jeito que tá porque isso aqui é menos w menos um certo? isso aqui é igual a um certo? vamos continuando vamos pôr mais um vai g de menos w mais 2 tô indo pra direita f de i menos e aí o que vem aqui dentro? w menos 2 porque isso aqui dá i pega o menos põe pra esse e aí vou indo vou indo posso continuar indo? vou indo 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 até que chega uma hora que dá g de 0 que eu tô indo pra direita indo pra direita e g de 0 você tem uma pergunta? não porque é ali i menos i menos w menos 2 não é não é o i mais w menos 2 menos w mais 2 que é exatamente o que tá escrito aqui ó tudo bem? agora tem eu peito e d posso apagar isso aqui? vou deixar não, deixa não é que o pessoal de casa tenha essa dúvida de novo então g de 0 f de i menos 0 chegamos no 0 agora tá na hora de ir pra direita direita do senhor i lembra que o senhor i tá parado em algum lugar nós estamos calculando o que tem que entrar no f tio o que tem que entrar no lugar do senhor i certo? nós estamos calculando só o senhor i por enquanto aí vai qual é o próximo? g agora nós estamos indo pra direita 1 né g de 1 vezes f de i menos 1 mais g de 2 nossa vai acabar nosso espaço f de i mais f de i menos 2 e assim vai indo 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 até que chega no w de novo certo? só que agora w pra direita chega pra direita vezes f de i menos w daqui pra frente a gente tinha dito que é tudo 0 mais 0 mais 0 mais 0 até chegar no infinito e além mais 0 mais 0 certo? essa é a nossa convolução presta atenção como isso que a gente acabou de escrever que é o resultado que vai aqui é muito parecido com essa média aqui não é muito parecido? não é igual mas é muito parecido não é? vamos copiar aqui vamos escrever a média nossa mediana de novo pra botar ela aqui do lado do nosso carro o que que era a nossa média ponderada no senhor i naquela hora? o senhor i queria ponderar como? o senhor i tio ele ia ponderar ele só ia ter uma janela w o resto ele não ia mexer ia fazer um alfa menos w que era o peso do cara da extrema esquerda vezes f do i menos w que é o pessoal que está totalmente pra esquerda é o máximo pra esquerda que você ia certo ou não? mais aí vem o outro peso de apoderação que era o menos w mais 1 vezes o f de i menos w mais 1 porque a gente está indo pra direita mais e aí vai indo vai indo vai indo até que finalmente chegava no alfa 0 vezes f de i que era o senhor era onde o senhor i está mesmo mas agora vamos pra direita alfa 1 vezes f de i mais 1 e vai indo pra direita até chegar em alfa w que é o último pra direita f de i mais w que era o último pra direita mas não é justamente um contrário do outro por exemplo aqui você tem um peso do máximo da direita e o valor do máximo da direita não mas tá e aqui vai voltando e aqui isso tá aqui o peso da esquerda e o valor e aqui não é justamente o contrário como se fosse o peso peraí peraí isso aqui é um peso esse aqui é a função g eu posso muito bem definir que este daqui este cara aqui vai quanto vale esse peso eu quero que ele receba g de w e quanto que eu quero que esse cara valha g de sei lá w menos 1 e assim vai indo até que esse cara vai receber g de 0 e esse cara aqui vai receber g na verdade não é bem g porque esse w ainda tem que dividir pela soma lembra que a gente esqueceu de dividir tudo isso aqui tudo isso aqui ainda tinha que ser vezes 1 sobre soma de todos os pesos menos w mais todo mundo até chegar em w certo? pra ficar realmente uma média ponderada você não pode esquecer de dividir pelos pesos eu posso fazer esse cara aqui ser esse cara vezes isso dividido por isso fazer esse monstrenho dividido por isso ser o g tava voltando ainda tava menos da posso fazer isso não posso? se eu fizer isso não fica estritamente igual de cima esses são pesos arbitrários eu ponho o peso que eu quiser e se eu colocar em particular esses valores é como se fosse um negócio ao contrário é como se fosse é que no caso da gaussiana como ela é simétrica dos dois lados você não vê diferença nenhuma mas se eu tivesse usando em vez de uma gaussiana uma coisa assim sei lá por que motivo você acha que é assim que tem que ser aí ele faria a diferença se tiver usando um quadrado assim também não faz diferença se tá indo voltando porque ela é simétrica porque o que eu tô fazendo acho que o Martinez também é justamente fazendo isso aqui né então eu pego o peso de um lado da gaussiana é exatamente isso aqui né só que na função o valor que eu pego pra multiplicar ele tá do outro lado é que como a gaussiana é simétrica não deveria fazer nenhuma diferença esse apesar desse negócio chamar alfa menos w e eu tô atribuindo o valor gw nele no caso da gaussiana onde gw gw é igual a g menos w não faria diferença pra qualquer w na verdade certo é simétrica em relação ao zero por isso que quando a média não é zero dá problema dá porcaria cara faz sentido peraí vamos por partes deu pra entender o que tá acontecendo deu pra absorver manipulando eu vou até devia te fazer isso que ficou meio coxa vou fazer o seguinte eu vou apagar isso aqui e vou botar um negócio que eu esqueci aqui logo de uma vez vou botar aqui os pesos de ponderação pra não ficar tão místico daí é que então a gaussiana fornece os pesos a gaussiana é o que a gente escolheu pros pesos mas não precisava ser no nosso caso é uma média ponderada o que eu quero que você acredite é o seguinte agora sim vou dividir esse por soma de menos w até alfa w e vou dividir esse também por soma de menos w até alfa w e assim vou indo esse também desde o soma de menos w até alfa pra ficar uma média poderada de verdade certo? e finalmente esse aqui dividido por alfa de w mais alfa de menos ops não esse aqui é mais w isso agora sim se eu pegar isso aqui vou fazer didático agora colorido se eu pegar esse negócio aqui que tava muito preto e branco até agora se eu pegar esse cara aqui se esse cara for o g menos w se esse cara for o g menos w tô voltando não não, não se esse cara for o g mais w se esse cara for o g mais w voltando menos 1 e assim sucessivamente se esse cara for o g zero e esse cara aqui for o g w não, menos w não, peraí tô voltando tô indo comecei com mais w agora eu cheguei no menos w então tô voltando se eu definir desse jeito fica absolutamente igual de cima eu posso definir do jeito que eu quiser os pesos, certo? desde que eu saiba o que eu tô fazendo então se você quiser fazer uma média vamos supor que você queira fazer uma média ponderada por algum motivo nada a ver a sua apoderação é assim não, tá isso não ninguém vai fazer um negócio desse vamos supor que por algum motivo nada a ver a sua apoderação é assim e o seu peso pra direita é maior do que pra esquerda então você tem que convoluir com uma coisa que é desse lado porque senão não vai ficar do jeito que você quer porque a convolução a média ponderada pode ser escrita como uma convolução mas não é simplesmente não é média ponderada igual a convolução não é quase igual basta você definir isso aqui no modo adequado e isso fica igualzinho de cima essa é a motivação de porquê que nós estamos convoluindo o negócio só que a convolução ela é mais prática do que pensar numa média ponderada porque daí você fala assim você define o outro sinal então quando você fala assim vou convoluir dois sinais este com este o que você está fazendo na verdade você está fazendo uma forma de média ponderada você está pegando esse cara e pra cada ponto você vai pra cada ponto você vai fazer uma média ponderada com esses pesos loucos aqui ao contrário pro outro lado pra esse ponto você vai fazer uma média ponderada dele com os vizinhos cuja ponderação é desse jeito nada a ver é isso que você está fazendo na convolução entendeu eu vou até apagar isso porque senão ficou muito didático isso aqui no cantinho faz sentido isso ou não? então por enquanto nós estamos entendendo a convolução no carro agora está na hora de fazer a convolução beleza por enquanto? sim ou não? sim fala pro pessoal de casa que está sim pra eles pensarem que o curso está bom vai fala aí sim sim viu o curso está bom está ótimo amigo gosta de sofrer vamos lá mas primeiro bom então tá beleza muito bom mas até agora a teoria está ótima mas e na prática? ó f til de i o senhor i do sinal o til já é o sinal filtrado filtrado ou convoluído tá? ele é igual a um monte de zeros que eu nem vou escrever mais então só vou escrever o último zero mais um g de menos w ou era de w já nem lembro mais peraí deixa eu ver lá embaixo era de começava com menos w ah é porque a soma vai de menos infinito a menos infinito tá então começa com menos w vezes f de senhor i olhando pra olhando pra sua esquerda até w mais g de menos w agora vou até escrever o senhor i primeiro aqui antes da gente pôr o que vem aqui dentro já vou deixar aqui assim vezes f de i menos w o senhor i tá voltando pra i o senhor i olhou pra sua esquerda numa uma visão menos w agora ele tem que ir voltando até ele então aqui é menos w mais um certo? tô voltando até esse negócio virar zero isso aqui poderia ser escrito de outra forma poderia ser escrito assim poderia ser escrito w menos um certo? portanto adivinha o que vem aqui? w menos w menos um certo? vamos pôr mais um termo ii acabou minha luz mas não era infinita bom e assim vai voltando 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 até que chegue uma hora que você chega no zero você tava voltando tá vendo? você tinha w aí agora você tinha w menos um quer dizer menos w você põe assim ó certo? aí depois menos w menos um você tá voltando 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 vindo da esquerda pra direita alguma hora você vai passar no zero vezes f de i menos zero então é o senhor i mesmo mais agora tá na hora de ir pra direita do senhor i g de um vezes f de i menos um mais g de dois vezes f de i mais dois e assim vai ainda até chegar em i acho que era i mais um desculpa na verdade é menos menos com menos tá tá pra direita a gente tava a esquerda do senhor i agora nós vamos pra direita do senhor i então é mais mais e assim vai indo até chegar finalmente em w vezes f de i opa tá errado isso peraí a gente tava voltando não 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 foi isso que a gente fez peraí cadê o menos w entrou com ah não o menos w entrou com o senhor i pra direita e mais w então tá errado o que a gente tá fazendo em cima é porque é menos com menos né por isso que dá mais certo isso mesmo isso mesmo então vamos ajeitar aqui aliás a gente podia até arranjar um lugar que tem mais espaço né vamos arranjar um lugar que tem mais espaço vamos apagar esse aqui porque isso aqui ficou kinda coxa e nesse curso a gente não é coxa não é mesmo fala aí alguma coisa não não o que? não somos coxa então tá então tá então o f de i ele vai tem um zero aqui um monte de zeros pra esquerda dele se precisar completar o paging with zeros a gente completa na verdade tem um monte de zeros pra esquerda dele depois vem o g de f de menos w vezes f de i menos menos w agora sim mais g de menos w mais 1 porque a gente tá indo pra direita certo? a gente tá indo pra direita tá caminhando pra direita com esse e portanto esse aqui fica i menos menos w mais 1 que por sua vez é igual também conhecido como i menos não i mais w menos 1 ou seja tava no i mais w agora voltou 1 aqui era i mais w aí você voltou 1 tá vendo? então você tá indo da aqui você tá indo da esquerda não você tá indo da direita para esquerda em f certo? e em g você tá indo menos w foi para menos w mais 1 da esquerda não isso da esquerda para direita tudo bem? tô fazendo assim eles vão se cruzar em algum lugar onde que eles vão se cruzar? no zero exatamente no zero soma, soma, soma vai chegar uma hora que vai ser g de zero vezes f de i menos zero beleza que é o senhor i mesmo certo? mais e aí agora esse cara vai pra direita ele vai crescendo ele tá crescendo pra direita e eu tô descendo i menos mais 1 só pra ficar didático certo? mais g de 2 vezes f de i menos mais 2 certo? que dá vamos assumir com essa trocaria aqui certo? e assim sucessivamente até onde? até o g chegar no seu fim g de w que era o último dos g's lembra? o último dos g's vezes f de i menos w mais zero mais zero mais zero mais zero mais zero pra direita até o infinito isso aqui é basicamente somatória de isso aqui é chamar sei lá de j indo de menos w até w g de j f de i menos j certo? faz um ford desse aqui desde o menos w até o w vai dar exatamente isso aqui de cima se você quiser somar os zeros das pontas mais zero zero mais zero das pontas você pode até você pode mudar isso daqui pra de menos infinito a mais infinito tudo bem? eu vou tirar isso pra deixar desse jeito bom uma vez entendido isso isso aqui é pra qualquer senhoria isso é igual a isso f de i til filtrado filtrado se você usar um alguém algum jeito e filtre se você for em dois sinais totalmente qualquer a interpretação da convolução não precisa ser filtrado tanto é que isso aqui é usado em equações diferenciais é usado em tudo quanto é coisa e não tem nada que ver com filtrar filtrar é no nosso contexto de de processamento de sinal tudo bem? tá e como é que faz isso? ora você vai fazer um for que vai andar desse jeito pra completar cada um desses aqui e o que que vem aqui? bom primeiro temos que definir g e o que que é g? se você quiser que g sejam os pesos gaussianos lá você vai ter que fazer uma coisa assim vou vou esse é o g0 porque aqui é 0 aí esse é o sei lá esse é o 1 esse aqui é menos 1 é simétrico esse é 2 esse aqui é menos 2 faz de quanto tem mais 1? 3 esse aqui é o menos 3 certo? e aí daqui pra frente é tudo 0 vou até desenhar em cinzinha aqui no cor de é como se eu sou gaussiana uou gostei dessa gaussiana tivesse aqui ficou meio feio mas é como se eu tivesse mas você não tem todos esses espaços intermediários esse é o seu g ué agora você tem um valor aqui pra g0 esse aqui é o g ops vou botar na cor anterior esse aqui é o g1 esse aqui é o g2 esse aqui é o g3 e todos os outros g's sei lá até quando é tudo 0 e dei pra cá esse aqui é o g menos 3 faz sentido ou não? e aí tem que fazer agora se você fazer um for e isso vai ser independente essa normal esses g's vão ser independente da posição do valor da posição da outra função sim não tem nada a ver a outra função não tem nada que ver com isso quando eu defini g em nenhum momento eu falei da outra função aqui tá vendo ela não precisa nem saber o que tá acontecendo é a convolução que faz eles se misturarem mas g não tem nada a ver com isso entendeu? sim ou não? não? entendi eu aceito isso a gente tem entendido exatamente a mesma coisa desde ontem só que o meu g por n motivo quanto que é g igual a 0? quanto que é g igual a 0? não quanto que é g de menos 3? se g é uma gaussiana então nós vamos falar que é uma normal nós escolhemos g como uma normal gaussiana como é que define uma gaussiana? precisa de dois parâmetros um mi e um sigma certo? o mi nós falamos que vai ser 0 0 então a nossa gaussiana é 0 e o sigma? não sabemos vamos supor que seja 3 como você falou 3 não 3 não porque justamente 3 que eu pus aqui aí vai ficar sem graça 2 e 2.1 não mas aí vai ficar 1, 2, 3 é 2.55 pode ser? variância é minha eu vario quanto eu quiser 2.55 tá então quanto que vale o g de menos 3? g de menos 3 é 1 sobre raiz de 2π 1 sobre 2.55 vezes esp e elevada menos meio de x que vale menos 3 menos 0 porque a nossa média é 0 ao quadrado dividido por 2.55 ao quadrado pronto você vai fazer isso você vai dar um número sei lá quanto que vai dar aqui pum já deu um número faz de conta que deu não ao invés de fazer de conta vamos ver se a gente calcula vamos ver de cabeça vai 1 sobre raiz de 2π 1 sobre raiz de 2π dividido por 2.55 de vezes de cabeça vai faz de cabeça aí menos meio vai gente de menos 3 não precisa do 0 elevado ao quadrado que dá 9 dividido por 2.55 elevado ao quadrado vai dar acho que dá mais ou menos 0.07 talvez 8 aqui tá esse é o peso do ponto menos 3 e do ponto 0 esse é o g menos 3 e do g 0 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre 2.55 vezes elevado a menos ou 0 ou meio de 0 menos 0 ao quadrado dividido por 2.55 ao quadrado isso aqui dá 0 que vezes 0 dá 0 dá 0 é 0 elevado a 0 quanto que é? não existe sim dá 1 então é só é só fazer isso aqui então dá deixa eu ver 1 sobre raiz de 2π dividido por 2 dá mais ou menos acho que vai dar a base de 0.15 por aí mais ou menos tá talvez 0.156 0.157 por aí tá bom então tá já desenhei o ponto que tem que ser então esse aqui tem que ter altura 0.15 o 3 tem que ter altura 0.7 o menos 3 também né porque afinal eles são simétricos falta só calcular isso aqui do meio ah você usa o mesmo faz de cabeça rapidinho calcula os outros aqui no meio e pronto você já tem os valores é só enfiar aqui na forma e acabou e uma vez feito isso você pode convoluir com um sinal F qualquer mas eu isso que nós é mas peraí isso que nós estamos fazendo não era bem o que eu queria fazer porque isso aqui nós estamos filtrando o sinal a gente não queria filtrar o sinal a gente queria filtrar a derivada do sinal lembra disso? ao invés é só aplicar na derivada é só exatamente só aplicar a derivada em vez de quem G agora vai mudar em vez de ser G a gaussiana se você quiser aplicar na derivada do sinal e por que fazer isso né diz a F vai ser F convoluído com G certo? só que a gente quer aplicar na derivada do sinal porque a derivada que nós queremos ver lembra da forma vamos voltar no começo porque senão a gente esquece o que a gente estava fazendo lembra que a gente queria? a gente queria isso aqui a gente queria isso e não isso então vamos voltar na derivada do F isso aqui vai ser fixo isso vai ser fixo isso vai ser fixo exatamente sempre a mesma coisa não precisa ficar eu estou falando toda hora a gente quer isso aqui derivada do F então vamos derivar essa aqui também mas aí vem a parte legal diz a lenda e eu não vou demonstrar aqui dessa vez mas é fácil demonstrar você quer demonstrar? já demonstrei acho que está no vídeo passado sei lá diz a lenda bom a gente pode até demonstrar mas é fácil que isso aqui nada mais é do que derivada de F em relação a X convoluído com G ou F que é o seu sinal convoluído com derivada de G ops com derivada de G de X como isso aqui a gaussiana é conhecida tem uma formulinha e é sempre a mesma coisa derivada ele vai ser exatamente sempre a mesma coisa então na verdade você só está mudando esses G esses alfas em vez de ser os pesos vindos da gaussiana agora vão ser pesos vindos da derivada da gaussiana e essa convolução magicamente já vai fazer o filtro da derivada mas é e se eu para gerar esse grafiquinho aqui e daí você segmentar depois se eu fizesse a derivada do sinal filtrado essa derivada é a derivada da função que derivada é se eu fizesse aquela primeira se você fizesse isso aqui F convolui com G filtra isso é da F tio e aí você pega e deriva F tio em relação a X isso tem que ser exatamente a mesma coisa isso é igual a fazer isso aqui mas isso vai ser mais difícil porque eu vou ter que descobrir a função do sinal mesmo porque você não sabe isso você não tem uma expressãozinha fechada para F para G você tem não é impossível mas isso a gente nunca levou em consideração então isso aqui é muito mais difícil porque esse daqui é mais difícil você pode fazer numericamente mas é pior porque F você não conhece a expressão dela é seu sinal escroto sei lá como é que ele é G você conhece então pô faz aqui né muito mais fácil faz sentido ou não? faz e agora falando do nosso sinal se eu tô aqui no senhorita no 20 peraí peraí deixa eu só escrever esse restinho aqui que esse aqui ops esse aqui é o que você quer fazer tá isso aqui é o que você quer fazer porque esse é mais fácil você conhece a fórmula desse e esse você não conhece esse é o sinal louco de entrada tá diz aí eu por exemplo aqui eu vou pegar o menos 3 vou pegar a derivada o valor e multiplicar pelo valor 17 pelo sinal é 17 se eu tô no 20 menos 3 ó nossa é muito mais fácil do que vocês estão pensando o f tio de i é a somatória blá 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 já fizemos isso né g de i m vou mudar de letras acho que pode ser as letras que estão confundindo a gente vou fazer o seguinte vou fazer que sei lá y de m ou de n sei lá y de n n é igual a somatório de m desde menos infinito a mais infinito de sei lá x de m vezes f de n menos m pronto é a mesma coisa só mudei os nomes das coisas x virou outro sinal em vez de ser a variável f é outra coisa isso é a mesma coisa apesar de os nomes terem mudado exatamente a mesma coisa tá vendo exatamente a mesma coisa bom acho que com esse sinal reduzente pode estar cinco litros a gente pode encerrar né chega até... até... Obrigado.